Leva também meu amor, e quando o churro está me lida, é cada um para o Salvador. Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, leva também meu amor, e quando o churro está me lida, é cada um para o Salvador. Quando isso aí é... Leva também meu amor, e quando o churro está me lida, é cada um para o Salvador. Ê, leva aí? Oi. Leva também meu amor, e quando o churro está me lida, é cada um para o Salvador. Aveu amor, eu vou te ver, 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 eu vou te ver. Vamos brincar, com alegria, quer utilizar, amor meu amor, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. Vem pra trás, não diga não Eu já conheço a história da multidão Me leva, ou leva eu É forte alguém, meu amor E vamos juntos na vida É carnaval e salvador